Música É que a viola chora alto no meu peito, mano É, tô pensando que a Renata Teixeira não é mais gente do sul Com viola, acordeão, uma cantora maravilhosa Pode abrir aí, lá tá na acordeona meu amigo Rafael Deboni Valdiverona, nosso mestre das cordas O Mário Flávio, o Chico Essa turma que ao mesmo tempo que revisita a música de todo o Brasil Está trazendo a viola mais pra perto da sua história Porque é o primeiro instrumento a chegar aqui nos Pagos do Sul E que agora ganha um destaque maravilhoso Nós vamos conversar sobre isso, vamos escutar muita música boa Aguarda, só vira um mato que nós continuamos com vocês aqui TVE, Galpão Nativo Gaúcha da borda de todo o Rio Grande Pais sanadas do meu Brasil Hoje visitaremos os caminhos dos tropeiros Vamos sair daqui em direção à Laguna Ou quem sabe para a Colônia do Sacramento O certo é que chão de areia, uma amostra de viola Eles estão fazendo uma revisão cultural E mostrando que a gaita não matou a viola Está aí, chão de areia, violas do sul O tropeiro trouxe a viola pra tocar no sul do Brasil E matar a saudade da sua morada Foi assim que o Rio Grande ao sertão se uniu Do pó da estrada ao rádio de pilha Que tocava moda, toada e canção A viola caipira por onde passava Trazia alegria pra quem lhe escutava E assim encantava qualquer coração A viola veio pra essa terra E o seu coração se encantou Animou tantos bailes e festas do povo Foi lamento de um moço que se namorou Andou na estrada com a fé do divino Tocando catira pro povo dançar No terno de reis visitou tanta casa Magia cabocla então ganhou asas No nosso sertão conquistou seu lugar A viola também é do sul Da cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Dos recantos do meu litoral A viola também é do sul Da cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Dos recantos do meu litoral Por aqui plantou a semente E fez o nosso povo cantar Tantas modas bonitas de amor pela terra Espalhou alegria por todo lugar O som brasileiro que encurta a distância Paixão sertaneja que canta e sorri Foi o sol da manhã que acordou passarinho Rio Grande até hoje não canta sozinho Depois que a viola chegou por aqui A viola também é do sul Da cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral A viola também é do sul Da cultura migrante ancestral O gaúcho é rincão e sertão Nos recantos do meu litoral A viola também é do sul Trabalho maravilhoso Esse CD é o último Tem anterior, tem alguma coisa diferente Filho único de mãe solteira Esse é o nosso primeiro CD Esse é o nosso primeiro CD Que a gente lançou em 2011, 2012 E agora a gente está com um trabalho Junto com a Loma Que já está gravado Estamos botando na praça Estamos aquecendo já Um produto novo Exato, exato E a Loma quando é que aparece Para visitar e fica quase definitivo Com o grupo A Loma, a Loma, a Loma Combinada para um show e foi ficando A Loma é uma amiga de muitas datas E a gente, eu e o Chico Começamos a compor algumas canções Para a voz da Loma Um prazer enorme para a gente Ter canções cantadas pela Loma E daí formou-se essa parceria A gente era, na verdade, a gente era fã De fã passamos a parceiro E da gente ser fã Que apareceu essa parceria Que bonito Exatamente Nós vamos então de Chão de Areia A Loma E o papo aqui É guardar de viola, né pessoal Vocês viram que hoje É como a gente reunir os amigos No domingo Fazer um churrasquinho E curtindo É verdade Eu estou me sentindo em casa Viu, Elton Uma delícia Vamos lá então Chão de Areia e Loma Era como amar o rio, o sol Amar os temporais Sentir as gotas da chuva Roupas nos varais Era o namoro zeloso do verão Com a pitangueira Era eu um beija-flor E tua flor Da corticeira Fomos nós uma só vida Sob a sombra do luar Mistérios de formas e lendas Jogos de brincar O tempo foi caborteiro E me deixou da cor De bebê Vestiu meu coração de luto Quando te perdi Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Cerro os meus olhos pro vento E tu vens de novo A mim Um salgueiro Um salgueiro ainda chora A aurora do fim Deixei três velas acesas Para o neguinho Guri Ao te encontrar Pela vida Pela vida Foi que me perdi Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Mal me quer A valsa diz Aonde eu fui feliz Aonde eu fui feliz Fomos nós uma só vida Sob a sombra do luar Mistérios de formas e lendas Jogos de brincar O tempo foi caboteiro E me deixou da cor De bebê Vestiu meu coração de luto Quando te perdi Amar, amor Quem saberá Quem é que sabe Amar Amar, amor Quem saberá Quem é que sabe Amar, 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 amor Amar, amar, amor Amar, amor Amor, amar, amar, amor Amar, amor Amar, amor Amor, amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amor Amor, amar, amor Amar amor, amor, amar amor Eu estou emocionado Muito bonito, Ivan da Terra deve estar nos assistindo Lá em Cidreira, feliz da vida Essa canção que a gente fez juntos Para um festival lá da Serra Serra, Campo e Cantiga de Veranópolis Ela foi vencedora, né? A Loma emocionou todo mundo A gente não desarrasou porque tinha tanta gente bonita cantando Mas emocionou muito, né? Como continua traduzindo essa forma de amar, amor Quem saberá, né? Quem saberá E nesse festival nós ganhamos o primeiro lugar E eu o segundo lugar Com Roberto Mara, Osmar Carvalho Maravilhoso também, né? Maravilhoso Olha pessoal, deveriam as pessoas que iam dizer assim Ah, me diz cantando isso, né? Pega essa canção e canta pra mim Vocês já haviam trabalhado um bom tempo Porque eu estou vendo que esse arranjo está muito bonito Sim, ela arrepia, continua arrepiando Porque ela faz parte do show A Paixão de Viola e Tambor Ao vivo, cada um transforma a sua emoção Num acontecimento musical Leixão de Leixão de Areia Que eu não tinha visto ainda com a Loma E a Loma cada vez mais mágica Sabe tudo de canto Fiquem à vontade A música é com vocês É o Litoral, Leixão de Areia e Loma O dia mau amanhecia E o canavieiro antes do luzeiro Já estava de pé Cortando a cana pro gado A luz de bichirica firmado na lida Movido na fé O velho canavieiro mostrava pra filha Aralda A arte do seu alambe que te afirma Luz-feiro pra nós e pra estrada A moeta vai girando Com os ponteiros do tempo E o verde dos carnavés Vai dançando no embalo do vento As cantigas de então Vão se ouvindo pelas lonjuras Me bota os boi nessa canga Que é pra não faltar rapadura A velha carreta rangendo Entrava na roça pra ser carregada De cana cortada Mulher vai limpando o cilindro Que a tarde vem vindo E a carga tá indo Pra ser esmagada A mansa junta de bois Dois pares de óleos vendados Fazia brotar da engrenagem O caldo valioso pra ser fermentado A moeta vai girando Com os ponteiros do tempo E o verde dos carnavés Vai dançando no embalo do vento As cantigas de então Vão se ouvindo pelas lonjuras Me bota os boi nessa canga Que é pra não faltar rapadura Enquanto a fornalha esquenta Caprichosa e lenta A garapa fermenta Pra ser lambicada Depois de estar tudo bem quente Em boa guardente Pra alegrar a gente Já sai transformada Fervivo está o melado No ponto de rapadura E o velho e bom canaveiro É quem prova primeiro Da sua doçura A moeta vai girando Com os ponteiros do tempo E o verde dos carnavés Vai dançando no embalo do vento As cantigas de então Vão se ouvindo pelas lonjuras Me bota os boi nessa canga Que é pra não faltar rapadura E hoje a luz da pixirica Ficou na memória Faz parte da história De um tempo que foi O engenho já foi transformado Num belo povoado Com fio esticado Descansou os bois Os filhos do canaveiro Deixaram o velho só E num canto abandonada Ficou a moenda Coberta de pó A moenda O tempo e a cachaça Agora me agradou Quem é o letrista? Uma parceria minha Do Chico E do meu pai Quem é que trouxe a informação Da moenda E todo esse histórico Da cachaça Foi teu pai O pai Trouxe bastante coisa E um pouco da minha cachaça E um pouco da minha criação O Chico também Qual é o cachaça de vocês Os três aí? O Chico tem cara de cachaça Só cara Não vai num traguinho Olha Vem quando Mas se não daquela região Tinha Nosso trago é chimarrão É brincadeira Só pra molhar a palavra Por sinal eu fabrico outra bebida Que não é cachaça Eu nunca bebi Mas eu viajo E eu noto que cada Região do planeta Tem a sua bebida E nós É a cachaça Cachaça Exato Tu vai achar o rum Um rum de Cuba Essa cerveja maravilhosa Da Alemanha Na Mongólia Na Mongólia Tem uma cachaça De leite de égua Porque tudo lá É leite de égua Eles são 3 milhões de habitantes Para 15 milhões De equinos Então o que resta E não é só leite de égua Pra cachaça A criança toma Na mamadeira Leite de égua Porque eles tem égua Pra amamentar Então eu penso o seguinte Nós deveríamos ser Mais cachaça E não cervejeiro Porque está na nossa formação É uma bebida maravilhosa Em qualquer outro lugar Seria um licor Aliás Aqui também Tem aquela cachaça De exportação A gente tem visto aí O pessoal faturando Grande com a cachaça Brasileira É verdade E daqui De Santo Antônio De Santo Antônio Não tem um Outro foco de Alambique Em Santa Catarina Mas ainda A região de Luiz Alves Exatamente Luiz Alves E em Minas Gerais Minas Mas eu diria Paraty também Tem uma cachaça famosa Paraty é famosa Mas vocês chegaram A conviver com os Alambique Conheceram lá O método artesanal Cheguei a buscar em Alambique E o dono do Alambique Dizia Se você não aperta muito a rolha Porque esse troço pode explodir Mas ainda existe Porque tinha ali Junto a moenda Em Santo Antônio Tinha o festival de cachaça Fazia uma amostra Isso Eu lembro que uma vez Eu resolvi provar ali Eu não pude voltar pra casa Eu me perdi Aquela da cabeça É a da cabeça Aí fizeram uma aula pra gente Mas tem também as cachaças já refinadas Envelhecidas também Mas eu gostei A música é maravilhosa Traduz muito Esse ambiente Tanto da história Quanto a alegria De se produzir Essa música A gente resgatou também Uma dança O Catira Que em São Paulo Ainda o pessoal É que na verdade Aqui no interior São Antônio E no Caralho Também tinha grupos Até com o tempo Eu pratico esse ainda Eu estava também notando Que nós temos Pelo menos Os centros de tradições Uma preocupação Em não permitir Esta mescla De culturas E de instrumentos E de estilos A um rigor De um purismo Que a gente até poderia Discutir muito isso A gente vê uma viola Da Catira A gente vê um tambor Que talvez venha do Moçambique Não sei qual é O uso Que se fala em Osório E um violão Já clássico Espanhol E vocês misturaram Isso muito bem E fizeram uma música Maravilhosa Com muita liberdade Ou seja Se a gente engessar A cultura Por defesa de tese A gente não vai ter Nada novo E nada com todos Esses elementos Eu acho que não vai dar Oportunidade para Diversidade cultural Para se reunir Graças a etnias Vai segmentar Ou seja Tu é abro Eu sou isso Não a gente não pode Todo mundo se reunir E fazer uma música Está aí A prova disso É ir lá Nos filmes do Mazzaropi Que o Mazzaropi Está de bombacha Exatamente Um paulista Exatamente Um paulista Mas aí estava o tropeirismo Exato Os rodeios de barretos Inunciaram com bombacha Sem dúvida Para a gente contratar Ou buscar o trabalho De vocês Em rede social E-mail Telefone Vocês podem já Passar essa informação É o seguinte Com o Grupo Chão de Areia E também para contratar O Paixão de Vela Tambor Com a Loma Tem o site www.grupochãodeareia.com.br Lá tem todos os nossos projetos E tudo mais Pelo telefone 5198421779 É só Pode repetir esse telefone Bem na calma 5198421779 E a Loma também Tem a sua Sua página lá Buscando Loma No Facebook Lá vai achar Isso Loma canta No Facebook E esse trabalho Que as cantorias Eu venho realizando Com o Grupo Chão de Areia Que é a nossa Nossa aposta De sucesso E realmente Nós já percorremos Vários municípios Do estado do Rio Grande do Sul Com o Paixão de Viola e Tambor Que é aquele casamento Da viola Do tropeiro Com o tambor africano Que bonito Então a gente mostra Para o público Essa fusão cultural Que se tornou Assim Muito importante No nosso estado Agora vocês estão Estão olhando o repertório Tem um dos mais importantes Clássicos da música brasileira Dos festivais Esparada Geraldo Vandré E vocês estão colocando Esse arranjo Regional do Sul lá Exato Vamos lá Que bonito Fiquem à vontade A casa de vocês Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino A morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora do lugar Eu vivo pra consertar Na boiada Na boiada já fui Hoje o vaqueiro Hoje o vaqueiro morreu Vai entrar no mundo Lá lá do sertão Vai ficar com você Lá do Oi até o muito tempo Laço firme, braço forte, muito grato, muita gente Pela vida assegurei, seguia como num sonho Que boiadeiro era o rei Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando, as visões se clareando As visões se clareando, até que um dia acordei Então não pude seguir, valente, lugar tenente E dono de gato e gente, porque cada gente marca Trans de ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente Se você não concordar, não posso me desculpar Não canto pra enganar, vou pegar minha viola Vou deixar você de lá, ver, vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto com o me envolvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme, braço forte No reino que não tem reino Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Lá lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Disparada Um clássico maravilhoso E agora com a voz da Loma A gente se emociona muito mais Eu vou pedir pra que a Loma fique No final A gente vai fazendo um encontro Com mais um violeiro e um acordeonista Graças a esse grupo maravilhoso Por enquanto A gente já volta Bebida característica da cultura da América do Sul E que chegou aos pampas pelo legado indígena O chimarrão faz parte do cotidiano dos gaúchos Faça frio ou faça calor O mate, como também é conhecido Pode ser considerado uma extensão do galdério Mas nem todo mundo sabe como preparar um bom mate Vamos pegar algumas dicas com a nossa parceira TV Fevale Eu tenho como prática utilizar A própria bomba Pra amassar um pouco o lado Pra que a erva não caia lá no fundo de volta Porque o problema do chimarrão e tupi É quando cai a erva seca lá embaixo E tu bota a bomba dentro da erva seca Usa Aqui a gente tem uma água mais morna Usa uma água um pouco mais morna Pra primeir a água Se você usar a própria bomba pra fazer o lado Ela vai encher de erva Porque a erva tá seca Mas pode até na própria água da bomba Limpar um pouco ela Porque ela fica bem sequinha É uma tradição que nos diferencia De todos os povos do mundo É uma tradição que nos remete à raiz Cada vez que tu toma um chimarrão Muitas vezes eu fico imaginando aquele galdério lá Montado no cavalo Me dá essa sensação de chimarrão Me remete a isso É ser gaúcho efetivamente Cada vez que tu pega uma cuia na mão Tu te faz gaúcho Galpão Nativo TVE Dia de domingo Recebendo os violeiros aqui nesta casa Agora de acordeon Du De viola e acordeon Vamos à música agorizada É com vocês O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Se inscreva. 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 Se inscreva aqui o Valdir, que são 10 anos do duo, que é a proposta desse trabalho instrumental. Exatamente. A gente começou ele em 2006, dançou oficialmente esse duo, com a proposta de resgatar a viola na música do sul e juntar o acordeon. Como diz aquela quadra popular, que é a gaita matou a viola, a gente está desmentindo. É uma questão de parceria. E são dois instrumentos culturalmente tão importantes, não só no sul, como no Brasil todo. Estão presentes em praticamente todas as músicas. Então, foi um trabalho que deu certo, então foi um trabalho que deu certo a gente poder participar de festivais importantes em nível de Brasil, como o Itaú Brasil Instrumental de Tatuí. A gente tocou em 2008, se não me engano, né, Rafael? Em 2010, a gente foi selecionado pelo voo, a viola, que era um mapeamento da viola no Brasil. Nós éramos os únicos do Rio Grande do Sul, né? Do sul tinha um pessoal do Paraná também, do fandango paranense. Então foi, a gente tocou em Brasília, no Teatro Nacional, na época. Então vamos, mais música instrumental. O Duque está completando 10 anos. Fique à vontade, a casa de vocês, nós vamos escutar mais um pouco dessa dobra aí. O Duque está completando 10 anos. 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 Numa vareira. Um rasguido. Que coisa, uma bonita isso aí, rapaz. Que melodia maravilhosa. Obrigado. Eu já imaginei botando uma letra ali, sabe? Não posso ver melodia bonita que eu já começo... Pois é, está aberto o desafio, quem sabe. O que vem agora aí, que vem agora aí de Estrubadão. Agora vem um tema do Rafael, vou deixar ele apresentar também. Então, Rafael, te identifica o que nós vamos tocar. Nós vamos tocar um outro Tiamameia, Saldanha, que eu tive a ideia de fazer ele em compasso de 5x4. Na verdade, a gente já fez, a gente já fez um outro projeto e eu trouxe para o Du, porque o Waldir também gostou da ideia. É um Tiamameia normal, só que ele é contado em 5 tempos. Se tu prestar atenção, é um Tiamameia normal, só que tu conta no 5x4. Só dá um nó nos pés. Dá um... Sai meio que nem tatu faqueado, né? Que legal. Vamos ver. Mas vamos então apresentar, daí tu vai sentir bem. Vamos ver como é que é. Tiamameia normal, só que você vai sentir bem. 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 Amém. 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 No nosso quadro, te aproxiga-te, uma história muito bonita. Vejo que linda a história dos Cavaleiros da Paz. Levo comigo de meus amigos, hasta la vuelta. Amém. No clarear das barras do dia, o comandante gritava, que estava de a cavalo em diada. Os gaúchos acordavam, ensilhavam seus cavalos. Ele era Antônio Augusto Fagundes, o Nico, que no início da década de 90, foi desafiado por um conterrâneo seu a fazer uma viagem a cavalo até o Paraguai. E foi criada a primeira Cavalgada Internacional da Paz, de Alegrete a Assunción. Todo mundo se emocionou em fazer uma viagem a três países, sair do Brasil, Argentina e Paraguai. Desde então, os Cavaleiros da Paz visitaram quase todos os países da América Latina. São 25 anos de Cavalgada. Lá se vão nos companheiros E nós já estivemos em Ushuaia, lá no sul do continente. No Canadá. São esses homens e seus cavalos, lá vão os gatos. África do Sul. São os centauros, vivem assim. visitamos ano passado a Mongólia. Um sonho bom que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim. E lá se vão, lá se vão os cavaleiros Lá se vão os companheiros da paz E lá se vão, lá se vão os cavaleiros E os Cavaleiros da Paz Este ano embarcam para o México Vão fazer os caminhos da Revolução Mexicana Caminhos do nosso amigo Zapata Que história bonita dos Cavaleiros da Paz E lá se vão os cavaleiros Na volta do México Nosso quadro Te Aproxigate Vai mostrar mais imagens E contar essa história linda Dos Cavaleiros da Paz Valdir, é o seguinte Eu estava mostrando aqui o Na Estrada Uma capa belíssima Além do trabalho do Dudu Tens um livro lançado com estudos Eu tenho alguns que eu já fiz para violão E agora para viola em 2015 No ano passado a gente fez o primeiro Mas já pensando em no mínimo mais dois Na sequência Um de canções mesmo No Rio Grande do Sul mesmo Tem várias canções que tiveram Que tiveram viola ou violão de doze A própria Tropa de Osso É uma música que foi gravada com violão de doze Quando eu consegui tocar a primeira milonga na viola Com sotaque de milonga Foi na Tropa de Osso Aí eu identifiquei Daí fui ver a original Foi por isso então E está na acordeona meu amigo Rafael De Boni Além desse trabalho do Dudu Que tu está fazendo agora Tu tem algum trabalho solo teu? Eu tenho um projeto com um trio Que é um acordeon baixo acústico e bateria Além de acompanhar alguns cantores Que eu tenho feito Trabalho de gravação Ou de acompanhamento em palco mesmo Mas de trabalho solo é esse E juntamente com o tri acústico Que em breve Se tu nos der a oportunidade Vão vir aqui mostrar o trabalho Vamos ter que trazer E o pessoal para te encontrar Algum e-mail, site, telefone? E-mail Valdir Verona Com V simples, né? Valdir Verona arroba gmail.com Tem a nossa página no Facebook Com esse mesmo nome O telefone WhatsApp A nossa região é 5499599791524 99791524 E o caso do Rafael Para te localizar Ali em Caxias ou Vacarito Tem o teu e-mail, telefone? O e-mail é rafaeldeboni.adv Arroba gmail.com E o telefone? E o 5499319834 Como é que é? 5499319834 Então vamos fazer mais Uma apanhada instrumental Estamos aqui para isso Que depois vai ter uma participação Para encerrar com vocês O pessoal do Chão de Areia A Loma que estão aguardando Para fazer um grande finale O que é? 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 Falei que domingo é dia de reunir os amigos, fazendo churrasco, uma roda de mate E eu estava aqui com o Rafael de Boni, o Valdir Verona E disse pro pessoal do Chão de Areia, volta aqui, vamos fazer um encerramento todo mundo junto E a Loma topou, vocês vão ver o que vai acontecer aqui Uma das músicas mais importantes da música brasileira, uma criação aqui do sul, Homens de Preto Uma vocaleira, uma vontade de cantar, até eu tô louco pra chegar junto com esse grupo Escutem só, Valdir Verona e companhia, Loma, Homens de Preto, Tchê Os Homens de Preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargaiada E o bicho, coitado, não pensa nem nada, só vai pela estrada, direito a chateada Deus, 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 você fez Os Homens de Preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargaiada Os Homens de Preto trazendo a chateada, vem rindo, cantando, dando gargaiada E o bicho, coitado, não pensa nem nada, só vai pela estrada Os Homens de Preto, vem berrando Vem berrando Vem berrando E o gado, coitado, nasceu, foi marcado Os Homens de Preto, aí vai condenado na estrada, berrando a querência Deixando os homens marvados, empurrando, gritando Os Homens de Preto, os Homens de Preto, os Homens de Preto Toca a boi Toca a boi É a boi E a boi Oh, oh, oh Oh, 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 oh Deus, 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 Deus você fez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.